A casa onde os produtos foram localizados fica na rua Tiradentes, no bairro Morrotes. Nos últimos meses, diversos boletins de ocorrência foram registrados na delegacia sobre crimes de furtos com arrubamento. Os alvos eram principalmente oficinas e lojas de peças automotivas. O grupo praticamente, em todas as ocorrências, eles quebravam a parede do estabelecimento e furtavam as peças que estavam no seu interior. Só que em um dos furtos a gente conseguiu uma imagem de um circuito de segurança que flagrou que um dos autores mancava. E a gente já tinha um suspeito que havia sido baleado por um policial da Capivaria uns três meses atrás, no pé. Então a gente já tinha certeza que um dos suspeitos era aquele. Juntamente a isso, a gente tinha uma outra investigação também de furto de um outro suspeito nosso, que a gente já tinha pedido a prisão dele em fevereiro ou março, se não me engano, que a gente estava tentando localizar a residência que ele estava porque a gente também já tinha levantado que ele estava com produtos de furto. Até esse momento, eram investigações distintas. Segundo o delegado de Polícia Civil, na frente da casa do primeiro suspeito, onde foram encontrados os objetos dos furtos, estava estacionado o carro do segundo suspeito. Com essas informações, os policiais comprovaram que os dois eram cúmplices. Quando a gente entrou na casa, o primeiro investigado estava no quarto dos fundos e no outro quarto estava uma infinidade de peças que haviam sido furtadas. E o que fechou de fato a investigação foi que em um dos cômodos tinha um porta-retrato com a foto do suspeito que foi preso no Capivari, pela Polícia Civil de lá. Então, o que a gente conseguiu prender ontem, confessou que praticava os furtos com ele e identificou também como sendo o suspeito que a gente já tinha. Ele usava o nome falso para o comparsa, mas a gente já tinha o nome verdadeiro dele. E agora é só tocar o inquérito para frente para poder indiciar os dois por diversos furtos qualificados e a associação criminosa, porque eles têm um terceiro, o próprio preso ontem confessou. Além das peças automotivas, foram encontradas na casa duas motos, uma geladeira, uma televisão e um micro-ondas. Os policiais ainda vão fazer a contabilidade dos objetos surtados, mas estima-se que o valor da apreensão fica em torno dos 100 mil reais. Na casa, a gente conseguiu identificar que 80% a 90% das peças, dos objetos todos furtados, haviam sido furtados recentemente, sábado ou domingo. Então, a gente conseguiu identificar que o grupo conseguia vender as peças com muita rapidez e já tem mais de 20 furtos desse grupo. Agora, a investigação vai ser com o intuito de identificar os receptadores que já compraram as peças furtadas nos furtos anteriores para poder ampliar essa investigação e recuperar o máximo de objetos possível para poder ressarcir as vítimas. Algumas vítimas já identificaram os objetos furtados. Hoje vai ser realizado na Delegacia Central de Polícia Civil de Tubarão o termo de entrega para ser devolvido aos pertences. Mesmo o foco sendo oficinas, os suspeitos também praticaram alguns furtos em residências. Quando a gente chegar até a delegacia, os objetos estão aqui com a gente, identificar certinho, juntar o boletim de ocorrência que estejam relacionados os objetos furtados para a gente poder fazer a comparação e fazer a entrega. As polícias de Tubarão e Capivari de Baixo participaram da operação para prender os suspeitos. Mas, ainda assim, a participação da população é importante para ajudar nas investigações. Qualquer denúncia pode ser feita através do telefone 197.